E agora, ao lado do cara que vai ser responsável, juntamente com toda a equipe, para não jogar o peso em cima dele, mas é o homem gol, né, Tepe? Fazer alegria para a torcida. Fazer alegria para a torcida. É o cara que, queira ou não, no futebol é o mais cobrado. Você está avando de vivo de gol. Gabriel Aires, vai falando aqui ao site Cadá Esporte. Seja bem-vindo ao Futebol Pacto Enso. Primeiramente, muito bom dia a todos aí. Quero agradecer a oportunidade que o Alisson, o Igor aí me deram para representar o Paracatu. A expectativa está muito boa, né? Nossa equipe aí tem uma mescla de vários jogadores da região aqui e do país todo aqui do Brasil. A expectativa está muito boa e que eu possa balançar bastante as redes. Gabriel, aí você falou, jogadorzinho de várias partes do país, jogadores aqui da cidade, mas o objetivo é um só. é avançar no campeonato, é conquistar objetivos maiores, já que a equipe vai para o terceiro ano da competição, né? É, desde o primeiro momento que o Alisson teve o primeiro contato comigo ali, a gente só tinha um objetivo, né? Desde a nossa primeira conversa, o objetivo é subir de divisão e levar o Paracatu onde ele deve estar. pela estrutura que eles estão nos dando e todo o suporte aí, esse é o nosso grande objetivo. Então, você falou de onde você é, só para o Paracatu, né? A cidade, saber, conhecer um pouco mais de vocês aí. Onde você já jogou, onde você já jogou, as experiências? Sou natural de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas passei minha vida toda praticamente na base do Juventude, tive passagem pelo Flamengo de empréstimo do Juventude, tive uma passagem agora no começo do ano lá na Ucrânia e agora estou aí no Paracatu. Beleza, cara, parabéns para você e a torcida nossa aqui de fora sempre torcendo para que você possa estar se alegrando aí fazendo os gols e alegrando tudo. Valeu, espero dar grandes alegrias para a torcida do Paracatu. Gabriel, para encerrar aqui, homem e gol, tem que deixar uma mensagem. E qual mensagem você deixa para essa torcida do Lu? É uma torcida que cobra, exige, vende, você pode ter certeza, joga aqui em casa, isso aqui vai estar lotado, mas é uma torcida que apoia o tempo todo. Com a mensagem, você, responsável, né? Indiretamente, jogar o peso em cima de você sozinho, não. A mensagem dessa equipe aí para a torcida do Paracatu. Pode ter certeza que a nossa equipe vai estar focada, vai dar o melhor de si, eu tenho certeza que vai dar certo aí e espero muitos gols aí para todo mundo vibrar e comemorar juntos. Valeu, Gabriel, muito obrigado e sucesso para você. Valeu, Gabriel. Saca da Esporte aqui ao lado, da fera, do zagueiro da Aé Paracatu, Pedro. Pedro que vai falar aí sobre a expectativa, né, de viver esse momento aqui hoje, que vai defender a camisa da Aé Paracatu no Campeonato Mineiro. E como está a expectativa, especialmente a sua aí, Pedro, para essa estreia? Bom, a expectativa é muito grande e muito favorável também, positiva. Porque a nossa equipe, desde o início do trabalho, vem demonstrando uma grande evolução, uma grande qualidade. Então, isso deixa um gostinho de começar o campeonato com o pé direito, com certeza. O campeonato, o time está sendo montado com jogadores vindo de várias regiões, para chegar em Minas, jogar o Campeonato Mineiro. Como é que está sendo esse entrosamento, somente fora de campo, que é necessário, né, já que o tempo está sendo curto? Perfeito, eu acho que isso é muito positivo também, porque assim como tem pessoas de culturas diferentes, tem pessoas com identidades diferentes, acabam agregando muito para o trabalho em conjunto. Graças a Deus, está sendo, está se formando um grupo muito bom e muito entrosado. Isso é algo muito positivo de verdade. E com certeza é um grupo de extrema qualidade. Para a galera da Aé Paracatu ficar sabendo melhor, fale um pouquinho das características aí do zagueiro Pedro e as equipes que você passou. Bom, meu nome é Pedro Cundimires, eu tenho 22 anos, joal como zagueiro. E eu venho lá do Rio Grande do Sul, uma cultura um pouco diferente, onde normalmente tem muitos zagueiros, né, saem muitos zagueiros para o Brasil. E de característica no jogo, o que eu posso prometer é muita entrega e muita vontade. Isso aí com certeza vai ter. Valeu, Pedro, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Chama o rapaz, não é o Pedro, por favor. Você está avante lá? E aí? E aí? E aí? E aí?